Olá, hoje vamos falar sobre a comunicação e a sua importância para a sociedade. Ela acompanha o ser humano desde o seu nascimento. Lembra lá como você tentava se comunicar quando era pequenininho? Pois é, esta comunicação é processada todo o tempo, independentemente da forma ou da localização. O sucesso de toda atividade profissional e do profissional é uma comunicação eficaz. Sem a comunicação, princípio básico do ser humano, não poderíamos trocar informações, ideias, projetos e grandes sacadas. A comunicação é muito importante para as organizações, pois elas precisam estar em contato com os meios em que estão situados, com seus funcionários, o cliente interno. Que coloquem em prática estratégias que favoreçam ambos, o cliente interno e o cliente externo. E não somente visem campanhas publicitárias, ou seja, a tal da propaganda externa. As pessoas não vivem isoladas, nem são autossuficientes. Elas se relacionam continuamente com outras pessoas ou com seus ambientes por meio da comunicação. A comunicação é a transferência de informação e significado de uma pessoa para a outra. A comunicação é o ponto que liga as pessoas para que compartilhem sentimentos e conhecimentos. Toda comunicação envolve pelo menos duas pessoas, a quem envia uma mensagem e aquela que recebe. Entretanto, as organizações não podem existir nem operar sem essa comunicação. As organizações trabalham melhor quando oferecem informações sobre suas ações internas. É o tal do endomarketing, ou seja, focado no cliente interno, para o cliente externo. E na sequência, vamos ver a importância da comunicação nos resultados de uma empresa. E na sequência, vamos ver a importância da comunicação.